Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, iremos ter aqui duas notícias tristes, mas antes de começar o vídeo eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Há quatro anos, João Fernandes deu de cara com um grande desafio na sua vida, se tornar pai do relacionamento com a atriz Mabel Calzolari, que morreu em junho de 2021, vítima de uma doença rara que atinge a medula. Nasceu o pequeno Nicolas. Da nova jornada em sua vida pessoal, João precisou recalcular a rota. O mais desafiador é sentir que os sonhos estão sempre mais longe e mais próximos ao mesmo tempo. Não tenho mais como esperar para conquistar um carro, uma casa, trabalhos mais longos, fixos, uma estabilidade financeira. Coisas que tinha tempo para alcançar e planos para conquistar, agora tudo é mais urgente que deixa tudo mais perto. Porém, tenho que conquistar sozinho o que deixa tudo mais longe, conta o ator que completou 25 anos em abril. E com tanta responsabilidade veio o amadurecimento, etapa essa que João garante que aconteceria mais cedo ou mais tarde, invariavelmente. A partida de Mabel aumentou em 200% a responsabilidade, agora é tudo comigo. E tive que aprender a lidar com isso, a gente pensa que o mundo vai ter uma certa clemência da gente quando acontece esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o tempo passa e só quem sofre as consequências mesmo é a família. As contas não ficam mais baratas, o salário não duplica, o resto do mundo não muda. Correria essa que, na visão dele, faz parte do seu desenvolvimento como homem e pai. O objetivo continua sendo mesmo o presente e o futuro do Nicolas e da minha família. Em síntese, não tenho certeza que amadureci por causa disso, mas sofri um choque de realidade sem dúvidas. Minha mãe foi essencial nesse processo. Sem ela, acho que estaria até hoje cometendo os mesmos erros que cometia antes. Como uma mulher que criou dois filhos sozinha, ela sempre me colocou em um lugar muito importante para o meu desenvolvimento. Segurança e urgência de pai, acostumado com a vida de ator, desde sua estreia em Caminhos das Índias, em 2009, aos 10 anos, João garante que a instabilidade entre possíveis trabalhos e a responsabilidade de criar seu filho são sentimentos que andam lado a lado. Além de ter sido pai jovem, sempre fui artista, então a realidade é muito sinistra. A gente vive em uma instabilidade muito forte de emprego e a certeza da responsabilidade com o Nicolas me trouxe naturalmente um senso de urgência. E completa, aprendi sobre um amor incondicional que as pessoas não conhecem até terem filhos. Meu mundo mudou de sentido. Isso, claro, no primeiro momento. Desde o dia que o Nico nasceu, até hoje já aprendi, desaprendi, reaprendi e ressignifiquei uma quantidade absurda de coisas que passaria horas falando sobre isso. Não é mole? Não. A gente cria com amor, com vontade, mas passa por muitos perrengues. Faz parte, educar, não tem receita. A gente aprende na prática, é muita coisa. Já sobre a certeza de estar fazendo a coisa certa, o sentimento é um só. Descobri que essa segurança não chega em momento nenhum, porque ela não existe. Minha segurança é que eu não deixo de tentar por um segundo só. Minha vida é meu filho, e isso é garantia que estou sempre fazendo o meu melhor. Trabalhando para ir estudar em uma boa escola e ser uma criança feliz, sinto que estou fazendo um ótimo trabalho, e os beijos e abraços na hora de dormir me comprovam isso. Um novo amor, um novo futuro. Há pouco mais de dois anos, João Fernandes encontrou um novo amor. A estudante de medicina veterinária Kathleen Menezes. Do namoro que já tem planos de se tornar um casamento, os dois fundem as rotinas em harmonia com a necessidade de cada um, sempre de olho no futuro. A Kathleen se insere nos nossos dias sempre que pode. Ela tem a correria dela, está se formando em duas faculdades, e sempre arranja tempo para nossa família. A gente tenta priorizar essas coisas profissionais para garantir o mais cedo possível nossa estabilidade, nosso casamento e nosso futuro. Mas nunca deixamos de separar um tempo para nós. Nossa companhia é perfeita para todos os momentos. Sou muito grato de ter encontrado a Kathleen nessa vida. E ela já passou por tanta coisa comigo que acho que preciso de umas três vidas para recompensar. Cabe a ela me aguentar até lá. Dou o meu melhor para isso. Se diverte. Pois é gente, o ator está seguindo em frente e o tempo não para, pelo menos para João, que estava no ar na novela Amor Perfeito no ano de 2023. Fez ali um papel pequeno que acabou conquistando todo o público. Era um rapaz pobre e acabou ficando rico após descobrir que tinha uma avó milionária. Pois é gente, é um talentoso ator de muito sucesso, né? E eu tenho certeza que vocês conhecem ele. E se vocês gostam bastante do ator e acompanham a sua carreira até hoje, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que também é muito triste. Em 9 de setembro de 2024, a indústria do entretenimento se une para se despedir de coração de Vinca Sete, que faleceu tragicamente no final da noite de 7 de setembro, aos 48 anos. Conhecido por seus papéis em programas de TV icônicos como Kuikisais, Bikabibaú, Vaidikai, a morte repentina de Vicas deixou a fraternidade da TV em choque. Ele é lembrado não apenas como um ator talentoso, mas também como um indivíduo de bom coração que espalha alegria onde quer que fosse. Os ritos finais de Vicas Sete estão agendados para hoje, às 14 horas, e serão conduzidos de acordo com as tradições hindus. A cerimônia aconteceu em Diyuanaga, Jerry West. Espera-se que muitos membros da indústria da TV compareçam, reunindo-se para prestar suas últimas homenagens ao amado ator. Embora a família enlutada de Vicas tenha solicitado privacidade durante este momento difícil, eles gentilmente convidaram aqueles que o conheciam e o amavam a participar desta despedida final. Os papéis mais memoráveis de Vicas Sete incluem Siyuan, Shekyu e Kai Torroga e Preci Balzu, entre outros. Ele também participou da quarta temporada de Nak Belive, ao lado de sua então esposa Mita. Além de seu trabalho na televisão, Vicas apareceu no filme de sucesso Kambi, Kushi e Garhan, Cimentando ainda mais seu lugar nos corações dos fãs. Enquanto nos reunimos hoje para dizer nossas despedidas finais, o sentimento de perda é profundo. No entanto, em meio à tristeza, somos lembrados do legado douradouro que Vicas Sete deixa para trás. Suas contribuições para a TV indiana serão para sempre apreciadas por aqueles que tiveram o privilégio de vê-lo brilhar. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu peço mais uma vez humildemente, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.